Eu te amo, minha velha, pode me dizer que eu quero agora Sou feliz, meu filho, meu marido, se você está gostando de mim Meu grande amor, minha estrela, meu sangue, meu favor Eu quero provar que eu te amo, Júlia! Como eu quero te amo, como eu quero te amo É notícia o MTV, é a Santa Júlia, esse é o Marido ao vivo! Música Música Meu grande amor Estrela do meu sonho sem valor Eu quero torrar o teu Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Música 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 Amém. Amém. Manda um prazo especial. Amém. Amém. Sono do Jó. Fala meu Páscoa. Meu Deus, será que não existe um homem bom, fiel, que nos dê carinho e valorize a gente? Existe, minha filha, eles se chamam músicos. Gatinho.